Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês estejam tudo bem também, na graça do Senhor Jesus, viu? Vamos para a nossa receitinha de hoje. Hoje, gente, eu vou estar fazendo o bolo de fubá mesclado. Aqui eu vou estar utilizando, aqui eu coloquei duas colheres de fubá, uma colher de farinha de trigo, a minha xícara de 240 ml, tá? Uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, três ovos, meia xícara de óleo, uma colher de fermento em pó e uma colherinha, gente, eu vou colocar essa aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa pequenininha aqui, rasa de sal, viu? Não muito cheia de sal. E três colheres de ar chocolatado em pó. O forno já está ligado a 180 graus, vamos misturar o fubá aqui com a farinha de trigo. Isso já deixa também a forma untada, eu untei com margarina e fubá, tá? Eu vou usar essa redonda aqui, vocês podem estar usando a que vocês quiserem, tá? Vamos misturar bem. Agora aqui a gente vai estar colocando o açúcar. Vamos misturar bem. Os ingredientes, meus amores, vai estar na descrição do vídeo, viu? Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar. Desde já, eu agradeço a cada um de vocês, vocês, viu? E aqui a gente vai estar quebrando os ovos separadamente. Vou estar colocando aqui, ó. Ó, vou passar para ali. Três ovos. Façam esse bolo, gente, deixem nos comentários o que vocês já acharam, tá? Dessa delícia de bolo. Olha que o mais bonito, olha. Aqui agora a gente vai estar colocando o óleo. Super prático esse bolo e rápido de fazer, tá? O leite. Vamos mexer. E aqui a gente já vai estar colocando o nosso sal. Olha aqui, ó. Rasinha a colher, ó. Tá? Aqui, gente, ó. Eu dividi um pouquinho, tirei um pouquinho para a gente estar colocando o achocolatado, tá? E aqui eu vou estar colocando uma colher bem generosa de fermento em pó. Ó. Ó. A gente coloca ali. A gente vai colocar três colheres de achocolatado em pó. Vamos mexer bem. E aqui a gente vai estar colocando aqui por cima, ó. Ó. O forno por 30 a 35 minutos. Quando estiver pronto, eu volto, tá? Tchau. Até daqui a pouco. Ficou pronto o nosso bolo. Comecei a tirar. Olha como ficou bonito, gente. Olha. Ó o chocolate, ó. Hum. Agora a gente vai estar... Vou tirar mais aqui, ó. Olha. Olha que delícia, gente. Que maravilha. Tô tirando com o auxílio de uma colher para não arranhar muita bandeja. A forma. Olha. Hum. E aqui, gente, eu vou pegar um pedacinho para me estar provando. Porque daqui a pouco eu vou almoçar. Hum. Eu vou mostrar para vocês aqui que... Olha. Hum. Super fofinho. Nossa, gente. Eu tô salivando, gente. Olha o cheiro que tá aqui nessa cozinha. Vamos provar um pedacinho. Então, servido, meus amores. Hum. Que delícia. Hum. Hum. Super recomendo, viu? Façam. Hum. 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 Muito bom. Delicioso. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. E o meu muito obrigado a cada um, gente. Tchau. Olha. Vou ficar aqui provando mais um pedacinho, tá bom? Hum. Ó. Tchau, tchau.